Agora eu vou mostrar mais três leeks desse exemplo 4. O primeiro, como eu não deveria deixar de mostrar, é um padrão em semicolcheia, né? Quatro notas por batida. Aqui saindo da escala... ...de milídeo, né? Vai ficar assim. Devagar. É legal vocês decorarem pelo menos de 5 a 10 padrões. De pentatônica e de escala. Porque é nos padrões que você vai conseguir ter a fluência de tocar rápido, e tocar sem parar, e tocar no braço inteiro, né? O segundo líquido é outro padrão, só que agora feito na horizontal, numa corda só, né? Semicolcheia também. Dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um... O terceiro líquido, agora eu vou mostrar um pouquinho de arpejo, né? De tríade. É um líquido que eu usei a tríade de Mi maior, né? De novo. A primeira tríade, aqui, tá... Essa aqui, tá em cima desse shape de acordes, desse desenho. A segunda, tá dentro desse shape. A terceira, aqui. E a quarta, a oitava da primeira. Continuando o líquido. Agora eu enfatizo bem a quarta aumentada, né? Então, o líquido inteiro.